O jeito de não ficar sempre a chorar Se o vídeo te fica ao meio Você pode perdoar a saudade A saudade bateu no coração Na pequena corrente da recordação Uma louca vontade de recomeçar E em tudo nossa corte de algodão Para aquecer nosso amor É um poder ao sujeito Começando a festa, hein, galera? Aniversariado, bom, bando Samba! É um poder ao sujeito Que não ficar sempre a chorar Sempre a chorar